Ó, mais uma dica rápida aqui da Reta Mac, Q5FT, tá? Esse botão aqui, ó, pra que que serve? Beleza? Então vamos lá, eu apertando o botão aqui, ó. Levantamento do calcador intermediário. Levantamento do calcador intermediário é pra quando você vai costurar muitos cantos e precisa toda hora fazer essa virada aqui, ó. Ele levanta automaticamente, sem você precisar forçar o pedal lá embaixo. Tá, isso é uma função bacana pra quem trabalha com muito canto, prega muito bolso, entendeu? Ó, ela tá, beleza? Tá, aí vem aqui, ó, se eu apertar mais uma vez, pode ver que aqui quando você apertou, eu apertei o calcador intermediário, acendeu o íconezinho. Eu aperto mais uma vez aqui, ó. Levantamento do calcador após corte de linha. Tá? O próprio nome já tá dizendo, ó. Cortei a linha, ele vai contar oito segundos aí e vai cair, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, é porque eu comecei a contar atrasado, mas são oito segundos, beleza? Aí você tem que levantar ele novamente aqui, ó, pra trás. Então, tem pessoas que acham que isso é defeito. Mas na realidade, são oito segundos que ele aguenta ali, ó. Em pé. Dá pra não ficar forçando o solenoide. Outra coisa aqui, ó. Se eu apertar novamente aqui, ó, o que vai acontecer? Levantamento do calcador intermediário após cortar a linha. Os dois ícones. Ok? Vamos lá, ó. Tá. Ó. Ele tá fazendo o levantamento intermediário no meio da costura. Aí eu posso fazer tantos cantos quanto eu quiser. Não conforto aqui, ó. Tranquilão. Que vai dar tudo certo. Beleza? Cortei a linha, ele vai já parar no alto também. Porque tá aqui, ó. Os dois ícones acesos, tá? Ó. Tá vendo aqui a tesoura? E o calcador levantado, né? E esse daqui, ó. É o calcador intermediário. Agora, por exemplo, deixa eu apertar aqui, ó. Levantamento do calcador desativado. Costura livre. Por três segundos, o que vai acontecer? O calcador, ó. Ele não levanta mais. Eu desativei o calcador. Muita gente liga aí reclamando que a máquina não tá levantando o calcador. Mas, na realidade, a pessoa desativou. Ó. Eu cortei a linha. O calcador não levanta. Porque eu desativei. Apertando aqui três segundos, você desativa. Agora, se apertar novamente três segundos. Ó. Levantamento do calcador ativado. Ele volta a ativá-la, ó. Ó. Ativou, ó. Beleza? Então, fica mais uma dica aí, ó. Bacana. Da reta Q6. É... Desculpa. Da Q5, né? É... FT da máquina. Beleza? Um abraço aí. Um abraço aí.